Depois de 2005, a frequência das refeições aumentaram demais, porque antes de 2005 era café da manhã, almoço e janta. Só que como a densidade nutricional, como a ingestão de nutrientes na alimentação foi caindo e a gente começou a comer muito vazio em energia, as pessoas começaram a sentir fome mais frequente. E aí um mito foi estabelecido que se não comer frequente, o seu metabolismo vai diminuir. Mas tem muita interferência na indústria, porque a indústria se beneficia que a gente coma de 3 em 3 horas. É claro, você vai levar de repente um tomate para o trabalho, um ovo cozido, um bife para o trabalho. Não, peraí, eu te dou esse pacotinho, essa bolachinha, esse biscoitinho. Então eu quero que você pense que comer de 3 em 3 horas é recente. E antes de 2005 era café da manhã, almoço e janta. Pensa como é que era a alimentação da bisa? Eram refeições maiores, menos vezes ao dia. E se a gente pensar ainda mais distante, será que a gente acordava com o alimento colocado na mesa como café da manhã? Será que a gente acordava com o alimento pronto? Não, a gente teria que se movimentar, ir atrás, caçar, pescar, coletar. Tanto que o bicho na natureza, ele não força a comer menos daquilo que ele precisa. Quando ele encontra o alimento, quando ele vai fazer a sua refeição, ele come o suficiente. Porque depois ele não sabe quando vai encontrar o alimento novamente. Então ele come o suficiente, satisfaz as suas necessidades para não pensar em comida tão próximo, certo? Então essa frequência das refeições só está acontecendo nessa frequência aumentada recentemente. Então eu quero que você pense no ponto de vista evolutivo, porque começa a fazer sentido. E a gente está falando de biologia, né? Em biologia as coisas fazem sentido quando tem essa questão evolutiva da adaptação do corpo. Então eu quero que você pense no ponto de vista evolutiva da adaptação do corpo.